Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecimentos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus ódios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-balas Disparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-balas Disparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família O pai fica me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-balas Disparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-balas Disparador de alarme, abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco na noitada Chama R. Plotter, meu parceiro Romulo Vitor Dias Barreto A melhor que tá tendo Chama Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida E toda a sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfriar e com brasa E olha como eu tô O mundão girou Beijando na puta Na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser PS Atualizações Marcos Atualizações Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida E coba a sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua esfriar e com brasa E olha como eu tô E olha como eu tô O mundão girou Beijando na puta Na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo suado Amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Jogou! 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 Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi E apaguei Escrevi E apaguei Nem eu sei Quantas vezes o meu dedo foi não enviar E eu desfilei Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo Vai ter foto Vai ter foto Com legenda Vida nova Toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo Ela Queto Mas que as vezes dá vontade De mandar pra longe Eu chego mais perto Toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo Queto Mas que as vezes dá vontade De mandar pra longe Hoje eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Eu sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu errei Se eu mando o que eu penso a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo Vai ter foto Com legenda Vida nova Toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo Queto Mas que as vezes dá vontade De mandar pra longe Eu chego mais perto Toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo Queto Mas que as vezes dá vontade De mandar pra longe Hoje eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Eu sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu envio Procurei Encontrei Meu amor Minha cara a metade Me entreguei Te mostrei Quem eu sou A minha verdade Sou pássaro noturno Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender Por quê Eu sei você já noturno E nem sei voar Sonhar Sonhar viver Todo dia eu quero Todo dia espero Todo dia eu chamo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena Mudar essa cena Viva é meu roteiro Amo o tempo inteiro Só você Paredinha J.R. Paredão Avalanche Torre T.V.N. Paredinha R.K. Sonde Torre T.V.N. Sou pássaro noturno Quer ser meu par Procuro entender Por que Eu sei você já noturno E nem sei voar, sonha viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viva é meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Uma camisa esconde o peito a arranhar E um arrependido vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro doer E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo No caminho da porta, meu telefone em pó Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens e arrumando a posição do banco O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe, oi amor Tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia Eu tô trocando o amor da minha vida por um beijo gostoso de mim Não faz sentido Mente sorrisos Mente sorrisos Ela merece que eu seja bem mais homem do que isso Mandar aquele alô especial Estúdio Playteclas Bora, Play! Bora, Play! O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe, oi amor Tô com saudade E toda preocupada perguntando como foi meu dia Oh, mal de água fria Eu tô trocando o amor da minha vida por um beijo Eu tô trocando o amor da minha vida por um beijo gostoso de mim Não faz sentido Mente sorrisos Ela merece que eu seja bem mais homem do que isso RK Sony Alô, Riquelme A paredinha de qualidade Toca o amor da minha vida por um beijo gostoso de mim Uma bolsa da Chanel em braço Ou uma sacolinha de supermercado Um dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Tô mais ou menos conhecida e num bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando fuentemente umas três vezes Tô cheia de sotaque do império Acordando sorrindo com bom dia Tô com a cara fechada de um mau Fiz outro camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você Você R. Plota, meu parceiro Romulo Distribuidora do litrinho Terceiro macio Falando fuentemente umas três vezes Tô cheia de sotaque do império Acordando sorrindo com bom dia Tô com a cara fechada de um mau Fiz outro camarão e vinho tinto Ou um dogão que vende brinde um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você E sobre o amor só tenho uma coisa a dizer Você Bete Ouro A01 de Tobias Barreto Nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar com você que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o compadre conheceu E não adianta me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até relacionar Mas minha cabeça tá um nó Outros corpos pra me entreter E outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás Sempre todos os sinais me pego pensando em você Rasga Matheusinho Rasga Matheusinho Rasga Matheusinho Nada que eu disser vai ser capaz de Te impressionar por si que o orgulho é mais forte Dessa vez eu acho que é melhor eu ir Mas antes de tudo eu desejo boa sorte Eu sei que não vai apagar Toda aquela história que a gente viveu Mas também não vou prolongar Pra você dizer que o compadre fui eu E não adianta me procurar Sabe eu sou melhor só Já tentei até relacionar Mas minha cabeça tá um nó Outros corpos pra me entreter E outros cheiros pra te esquecer E o foda é que eu sempre volto atrás Sempre todos os sinais me pego pensando em você E essa aqui é pra quem duvidou do nosso amor Simbora! Outro mundo falou Que o nosso amor Era fágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém E não que é o nosso bem Eu me dediquei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Todo mundo falou Que o nosso amor Era fágil demais Que não era capaz Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não que é o nosso bem Eu me dediquei Eu me dediquei Como as duas lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Eu não sei como agir Quando a gente esparra Eu não sei se te encaro Se vira a cara Assim você me deixa sem graça E tu passa, não fala Mas olha no olho Deixando a vontade De sentir seu corpo de novo Eu sei que tu me quer Tu só não abre o jogo Eu sim, mas tô confundindo Minha cabeça Seu dedo nega Mas sua boca dá certeza Quando me morde Quando me beija Quando sua língua Deixa minha língua presa Eu sim, mas tô confundindo Minha cabeça Seu dedo nega Mas sua boca dá certeza Quando me morde Quando me beija Quando sua língua Deixa minha língua presa Se é hit A gente toca Loco M E tu passa, não fala Mas olha no olho Deixando a vontade De sentir seu corpo de novo Eu sei que tu me quer Tu só não abre o jogo Eu sim, mas tô confundindo Minha cabeça Seu dedo nega Mas sua boca dá certeza Quando me morde Quando me beija Quando sua língua Deixa minha língua presa Eu sim, mas tô confundindo Minha cabeça Seu dedo nega Mas sua boca dá certeza Quando me morde Quando me beija Quando sua língua Deixa minha língua presa Se morre Oi, eu sou o ex da sua vida atual Por favor, não leva outro Pra sua casa Diz qual é o preço Que eu devo pagar Pra eu ter de volta O que eu deixei escapar Não passa na minha cara Eu sei que estou errado O erro foi só meu Por ter te machucado Não posta nos stories Que eu não posso ver Já paguei o meu preço Por não ter você Posso não ser a pessoa perfeita Mas esse imperfeito Não quer te perder E essa é a mensagem Que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio Não passa de um traço Pra que bloquear E essa é a mensagem Que eu queria enviar Prometo amor sincero Deixa eu te provar Que não vai mais chorar Esse foi o eu Que aprendi a consertar Eu sou o ex da sua vida atual Por favor, não leva outro Pra sua casa Diz qual é o preço Que eu devo pagar Pra eu ter de volta O que eu deixei escapar Não passa na minha cara Eu sei que estou errado O erro foi só meu Por ter te machucado Não posta nos stories Que eu não posso ver Já paguei o meu preço Por não ter você Posso não ser a pessoa perfeita Mas esse imperfeito Não quer te perder E essa é a mensagem Que eu queria enviar Mas a porra do meu áudio Não passa de um traço Pra que bloquear E essa é a mensagem Que eu queria enviar Prometo, amor sincero Deixa eu te provar Que não vai mais chorar Esse foi o eu Que aprendi a consertar Ah, 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 ah Rasga pro Leão Rasga pro Leão Você já foi de azel Os meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada assustei Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver E ela vai responder Você dá uma mensagem de provar que vale Criou de me perder E aí não teve o que fazer Mas o detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Mande um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada vê, tem mesmo nada a ver Mande um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de provar que você valeu de me perder E aí não teve o que fazer Meu parceiro Mael Rael, Rafael, toda essa galera massa da Bet Ouro A01 de Tobias Barreto Hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente com seu jeito atraente conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um love, um lance, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou gramado no beijo seu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era são os amassos, olha bem o que rolou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh-oh, oh-oh E nome de Rony Cell Assistência técnica Vem das jafane Se borra Rony Cell Hora exata no momento errado Quando o coração já tava totalmente congelado Você chegou tão de repente Com seu jeito atraente conquistando seu espaço Em 24 horas não saia do meu pensamento O que era pra ser só um love? Um lance, um momento Já faz tempo que estou vivendo Viciado nesse sentimento Ah, eu sou chamado no beijo teu Nunca achei um que se encaixasse com o meu E o clima lá na cama foi o que mais me empreendeu Ah, eu sou louquinho pelo seu amor Combinação exata que o destino reservou O que era são os amassos Olha bem o que envolvou O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh O passatempo comigo ficou Oh, 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 oh Sentimento Fica tranquilo, eu vou deixar cê terminar Mas antes disso eu preciso te lembrar Cê tá contando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade de mim E pode ser que eu leve a sério o fim Me escuta primeiro pra depois sair por aí Eu não sou 10 que espera se beijar Eu não sou 10 que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E nenhuma dessas coração pode voar Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou 10 que implora pra voltar Eu não sou 10 que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E nenhuma dessas coração pode voar E aí Quer terminar Mesmo assim Você tá contando só com a parte boa do fim Cê esqueceu que lá no seu rolê pode ser Que bata a saudade de mim E pode ser que eu leve a sério o fim E escuta primeiro pra depois sair por aí Eu não sou 10 Eu não sou 10 que espera se beijar Eu não sou 10 que usa cama pra chorar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E nenhuma dessas coração pode voar E aí Cê vai ficar ou vai sair Cê vai ficar ou vai sair Cê vai ficar ou vai sair Eu não sou 10 que implora pra voltar Eu não sou 10 que demora a superar Cê vai fazer amor de lá e eu de cá E nenhuma dessas coração pode voar E aí Quer terminar Mesmo assim E aí Quer terminar Mesmo assim E aí Quer terminar Matheusinho no sax O melhor de Aracaju, Segipto Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número mas tive que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você colocou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal E agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Querem tu ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? Paredinha JR Torre TVN Paredão Avalanche Essa galera massa que tu viu as barreiras Tu chama Você colocou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal E agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Eu que disse adeus Querem tu ficar Você que se foi pra não mais voltar E eu não sei Quem é o louco entre nós? E eu não sei Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós?